Paris inaugurou uma estátua em homenagem aos Jogos Olímpicos de 2024, sediados na capital francesa. A obra é da artista americana Alison Sarr. A escultora Alison Sarr criou uma estátua dedicada à multiculturalidade e aos Jogos Olímpicos, que aparecem representados como uma mulher negra com um ramo de oliveira e uma chama dourada, sentada diante de seis cadeiras que simbolizam os continentes. A obra da artista americana foi inaugurada no domingo, no Jardim Charles Aznavour, na Champs-Élysées, na capital francesa. Representa a busca pelo diálogo e é isso que tratam os Jogos Olímpicos, reunir todas as diferentes culturas do mundo em uma competição pacífica e pelo diálogo. E isso está muito representado aqui graças à magnífica obra de arte de Alison. Feita em bronze e pedra vulcânica, a estátua representa uma grande figura feminina, sentada em uma pedra em um círculo com cadeiras que representam os continentes. Sarr, de 68 anos, tem um ateliê na região central da França. Segundo um comunicado, a artista foi escolhida para conceber a escultura por seu compromisso com os valores humanistas e pacifistas do olimpismo.